Nós nos conhecemos em 2012 na faculdade, só que ele não estudava lá. Eu fazia direito e eu estudava com a prima dele. Nós éramos muito amigas e ela levou ele no dia de um amigo secreto que teve na sala. Só que, assim, não trocamos muitas palavras porque eu sou muito tímida, para o certo também. E aí, depois de uns três meses, ele foi me adicionar no Facebook e a gente, assim, estava querendo muito se encontrar. E nós combinamos de ir numa festa em Guaíra, que foi onde nós demos nosso primeiro beijo. E depois disso, a gente não conseguiu se desgrudar mais. A gente sempre, assim, quis ficar muito junto e tinha essa distância. Só que em julho de 2013, ele me pediu em namoro. E a partir daí, eu ia mais para Franca, aí eu comecei a ir para lá também. Ele vinha para cá. E depois, em 2014, que ele foi mudar para Barretos. E a partir disso, nós ficamos mais próximos. Ele já não tinha essa distância do relacionamento. E em 2018, ele me pediu em casamento. Mas a gente está aqui, juntos, felizes e muito ansiosos para esse grande dia. O FST é alegria. Porque estamos reunidos para a celebração matrimonial do Frans Sérgio e da Maria Carolina. É uma alegria estarmos aqui reunidos para esta cerimônia matrimonial. Celebrar o amor é sempre importante. E nós estamos reunidos para celebrar o amor. O amor, Frans Sérgio, para com Maria Carolina. O amor de Maria Carolina, para com Frans Sérgio. Isto é de fundamental importância. Nossa vida, como pessoas humanas. Nossa vida, como cristão. Eu era 16 com uma consciência abençada. Quando eu estava fora. Quando a mundo estava jovem. A mundo estava jovem. She was beautiful It was you, it was you And you were beautiful Creio que os dois querem ser felizes, não é verdade? Os dois buscam a felicidade Porém, Francélio, você somente será feliz verdadeiramente Na medida em que você conseguir fazer a Maria Carolina feliz E você, Maria Carolina, somente será feliz plenamente Na medida em que conseguir fazer o Francélio feliz Ou seja, um buscando a felicidade do outro Com certeza, os dois irão alcançar a felicidade Eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz A gente se dá muito bem There was a day when I was free Not a care that I could see So good I barely could believe What was happening Oh, take me back again 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 Oh, take me back again